Calimbações, baby Jai, nova era, Ivan Martin, baby Quem disse pobre não China Não tem original, eu vou curtir China Não taco pra cerveja, vou tomar cabanga Não vou curtir na city, vou curtir na banda Quem disse pobre não China Não tem iogurte no, tomamos maior Quem foi que te enganou, que pobre não curte no iPhone de dono, tamo a emprestar Foto no face, tamo a postar Essas miúdas não tamo a aguentar Tamo a gostar, tamo a grama Ferrari de dono, tamo a emprestar Guadinho em fetas, tamo a arrastar Essas miúdas não tamo a aguentar Quero alugado, tamo a shinar iPhone emprestado, tamo a shinar Ropa de dono, tamo a shinar Tamo a shinar, tamo a shinar Quero alugado, tamo a gambar iPhone emprestado, tamo a shinar Eu diria que lili to tonto Quando passo na city pensam que mo é chando O segredo é saber improvisar iPhone de dono tamo a emprestar Foto no face tamo a postar Essas miúdas não tamo a aguentar Tamo a gostar, tamo a grama Ferrari de dono tamo a emprestar Podem nem fetas tamo a arrastar Essas miúdas não tamo a aguentar Caro alugado tamo a cheinar iPhone emprestado tamo a cheinar Roupa de dono tamo a cheinar Tamo a cheinar tamo a cheinar Caro alugado tamo a cheinar iPhone emprestado tamo a cheinar Mesmo com roupa de dono tamo a cheinar tamo a cheinar tamo a cheinar Caro alugado tamo a cheinar iPhone emprestado tamo a cheinar Roupa de dono tamo a cheinar tamo a cheinar Quero alugado, iPhone emprestado, mesmo com roupa de dólar E aí E aí